Na Universidade do Algarve, um grupo de investigadores está a tentar perceber como é que as células, com pouco oxigênio, reagem a alguns fármacos. Compreender este fenómeno pode ajudar a desenvolver melhores medicamentos para treinar o cancro, por exemplo. O meu nome é Vera Ribeiro, eu sou investigadora no CCMAR e no CBMR da Universidade do Algarve. O nosso trabalho de investigação tem um objetivo que é identificar ou compreender quais são as características genéticas que influenciam o metabolismo e eliminação de compostos químicos. Sejam esses compostos químicos um composto a que somos expostos, por exemplo, a nível ambiental ou a nível da nossa alimentação, ou, por exemplo, um fármaco ou ainda um composto endógeno produzido por nós próprios. Recentemente fizemos algum trabalho, por exemplo, sobre o efeito da hipóxia, ou seja, situações em que as células estão a uma concentração de oxigênio inferior à normal. E o nosso interesse foi perceber como é que a atividade metabólica de eliminação de fármacos respondia em situação de ausência de oxigênio. Será que as células em hipóxia metabolizam da mesma forma um fármaco que as células em condições normais? E isto é um assunto que é relevante, por exemplo, na área do cancro, porque as células de um tumor sólido, as células mais interiores do tumor, estão em hipóxia. E, portanto, se nós desenvolvemos fármacos pensando em cada vez tratar melhor o cancro, também é importante saber como é que as células do tumor se adaptam à ausência de oxigênio. Ou seja, muitas vezes um fármaco que é desenvolvido pensando no metabolismo, numa célula normal, não é? O que nós vimos é que numa célula tumoral vai metabolizar de uma forma completamente diferente o mesmo fármaco. 90 segundos de ciência é uma produção conjunta Antena 1 e TQB e FCH da Universidade Nova de Lisboa com o apoio da Novartis. Dentro de um minuto, informação na Antena 1. Na próxima hora, hoje, grande.